Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao Brasil vs China, desta vez Samsung Galaxy A10 vs UMIDI G5 Pro. E eu sei, eu deixei um pouco de orçamento sobrando, mas é de propósito, eu vou deixar outras opções ao Samsung Galaxy A10 na descrição também. Então caso você não ache que o UMIDI G5 Pro é o ideal, dá uma olhada na descrição primeiro que lá eu dei outras opções também. Bem, aqui do lado esquerdo nós temos o Samsung Galaxy A10 rodando o Android 9.0 e do lado direito nós temos o UMIDI G5 Pro rodando também o Android 9.0. Vale lembrar que o link para os dois está na descrição e também no primeiro comentário. Para o Samsung nós temos uma tela de 6.2 polegadas, de resolução 1520x720, tecnologia PLS, que nada mais é do que o IPS melhorado, proteção não foi especificada a nenhum tipo e o PPI 271. Enquanto isso no UMIDI A5 Pro nós temos tela de 6.3 polegadas, resolução de 2280x1080, tecnologia IPS, proteção também não foi especificada a nenhum tipo e o PPI 400. Na parte de processadores nós temos o Samsung com o Esno 7 Octa 7884, que é um processador fabricado pela Samsung, tendo 8 núcleos, 2 de 1.6 GHz e 6 de 1.3 GHz. A GPU é a Mali G71. Já no caso do UMIDI G5 Pro, ele possui o Helio P23 de 8 núcleos, fabricado pela MediaTek de 4 de 2.0 GHz e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Na parte de câmeras, nós não tivemos as câmeras do Samsung especificadas, mas sabemos que ele possui 13 MP na traseira, uma frontal de 5 e flash somente na traseira, com ela gravando em 1080p a 30 fps. Já no UMIDI G1 nós tivemos câmeras da Sony como traseira, uma IMX 398 e o frontal da Samsung, uma S5K3 P3. Traseira possui 16 MP com auxiliar de 8 e uma câmera para fotos noturnas de 5 MP. E a frontal de 16, vale ressaltar que flash também somente na câmera traseira, com ela gravando também a 1080p a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, nós temos o Samsung com 2 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna 32 GB. Já o UMIDIGI 4 GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1600 MHz, memória interna também 32 GB. Na parte de conectividade, nós temos o seguinte cenário, ambos os celulares suportam 2 chips e um cartão de memória, você pode usar os 3 ao mesmo tempo, Bluetooth 4.2, muda a partir de agora. O Samsung Galaxy possui Wi-Fi do ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, enquanto o UMIDIGI só possui ABGN em 2.4 e 5 GHz. Tirando isso, ambos possuem GPS e a GPS GLONASS e BEIDU, 4 G que funciona no Brasil, e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos o Galaxy com proximidade, sensor de luz e acelerômetro, e o UMIDIGI com proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, nós temos para a Samsung 3.400 mAh, fabricada pela própria Samsung, em tela de energia de 5V 1A, não possui Quick Charger e a bateria não é removível. Já no UMIDIGI, capacidade de 4.150 mAh, fabricada pela própria UMIDIGI, em tela de energia de 5V 2A, possui Quick Charger e a bateria também não é removível. Na parte de design, temos botões virtuais para ambos os aparelhos, Samsung possui um corpo de plástico, alto fonte a par de baixo, disponível nas cores preto, vermelho e azul, e um peso de 168 gramas. Já o UMIDIGI possui um corpo em alumínio e plástico, alto fonte a par de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 203 gramas. Na parte de valor e custo-benefício, bem, Samsung Galaxy A10 está na casa dos R$ 700,00, no link da descrição e primeiro comentário, nota de custo-benefício de R$ 126,72, e um Antutu de R$ 88.000,710. Já o UMIDIGI possui um valor de R$ 388,90 nos links da descrição e primeiro comentário, nota de custo-benefício de R$ 212,26, e um Antutu de R$ 82.000,550 mil pontos. Bem, chegou a hora mais importante que a gente define quem ganhou e quem perdeu. Para começar pelo quesito tela, bem, não tem nem como falar. O Samsung sim, ele tem uma tela que é um tipo de PS melhorada, ele melhora o brilho, melhora também o ângulo de visão, só que é uma tela HD. Não tem como você comprar com uma tela Full HD, como é o caso do UMIDIGI A5 Pro, vitória para o UMIDIGI nesse quesito. Processador, bem, aqui é um ponto crucial, porque o processador de ambos é muito parecido. O LP23 já não é um processador muito novo, se fosse o LP35, o cenário seria um pouco diferente, mas aqui a gente está falando de um processador um pouco mais velho, um pouco mais antigo, que é o P23. Em questão de usabilidade, rapidez, jogos, ambos são muito parecidos, então eu não vou entrar no mérito, a diferença é pouca e depende da aplicação, empate no processador para ambos os aparelhos. Bem, na câmera não tem nem como falar, aqui a gente teve uma surra que a UMIDIGI deu, porque a UMIDIGI está usando uma câmera frontal na Samsung, enquanto isso nem a Samsung está usando, está usando uma câmera genérica no próprio smartphone. Nós temos aqui um conjunto ótico de três câmeras no UMIDIGI, que são câmeras muito boas, inclusive à noite, pode contar com uma câmera especialmente para tratamento noturno, que é a câmera de 5 megapixels, e aliás, a principal é uma Sony MX398. Conjunto de câmeras muito bom, que vai te garantir boas imagens. Vitória para o UMIDIGI nesse quesito. Memória RAM. Bem, aqui nós temos um cenário que é meio complicado, porque ambos têm a mesma capacidade de armazenamento, a capacidade que eles têm de expansão é diferente, é o dobro para o Samsung, ele consegue até 512GB, enquanto o UMIDIGI até 256GB. Mas, nós temos o dobro de memória RAM, e sinceramente isso é o que mais importa para você. Vitória para a UMIDIGI nesse quesito, porque ela tem 4GB de RAM, enquanto a Samsung tem apenas 2GB. Bem, na parte de conectividade, ficou para a Samsung, porque ele possui o AC, coisa muito importante, coisa muito legal para você que vai fazer transferência de Wi-Fi. A bateria, bem, o consumo dos dois processadores é basicamente o mesmo, então essa vantagem que a UMIDIGI tem na bateria, ela sim, reflete diretamente na autonomia do aparelho. Nós estamos falando aqui de 750 mAh a mais do que o Samsung Galaxy A10. Vitória, e além do fato que ele possui Quick Charge, tudo bem, o Quick Charge é de 5V 2A, mas já é alguma coisa, enquanto o Samsung não possui Quick Charger. Vitória para a bateria, no UMIDIGI A5 Pro. E por final, nós temos o custo-benefício que sim, vão falar, ah, mas você não sei o que. A vitória do custo-benefício ficou para o UMIDIGI A5 Pro, e por que eu peguei um aparelho mais barato dessa vez? Geralmente eu gosto de pegar um aparelho que seja equivalente ao valor, pelo menos que seja ali próximo, nesse caso seria uns 650, uns 600 reais. Eu peguei para você comparar dois aparelhos de entrada, porque o UMIDIGI A5 sim, é um aparelho de entrada da UMIDIGI, tudo bem, não é o mais de entrada, mas é de entrada. E o Samsung Galaxy A10, nessa linha nova de Galaxy A, é o aparelho de entrada da Samsung, então eu quis fazer essa comparação direta, para você ver como é que você pode comprar um aparelho de entrada daqui, e um aparelho de entrada lá fora. Que mesmo sendo basicamente metade do preço, você vai ter o dobro de custo-benefício. Mas, claro, no final quem decide é você. Qual os dois você compraria, o Samsung Galaxy A10, ou o UMIDIGI A5 Pro? Responde aí no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dos dois está na descrição, e também no primeiro comentário. Ah, e eu quase ia esquecendo, nós tivemos uma proporção final de 5 pontos positivos para o UMIDIGI, e 1 ponto positivo para o Galaxy. E vale lembrar que essa semana inteira, eu vou fazer de comparações entre a linha Galaxy, desde o Galaxy A10 ao Galaxy A80, comparando com o celular chinês. Então, já se inscreve aí para você não perder nada. E claro, vale lembrar que eu não tenho um grupo no Facebook, e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele está na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.